Fala galera, aqui quem fala é o de vidro, vindo trazer o vídeo de orface pra vocês galera, se não acha que tá no canal rapaziada, já se inscreva aí mano, não se esqueça de deixar seu like, seu like é importante, ajuda demais o canal, galera é o seguinte mano, vídeo aí pra vocês aí mano, tá rolando promoção de cast, promoção não né mano, é uma coisa que é surreal pros brasileiros mano, eu não ia falar sobre isso no meu vídeo, mas eu vou falar tá, de repente alguém vai participar disso sem nem saber, porém eu acho muito difícil, isso aqui é um evento pra brasileiro, que é um rolê totalmente aleatório pra brasileiro né mano, mas tá aí né mano, é o seguinte galera, quem gastar 4k de cast, tá ligado, tá aqui ó, essa caixinha aqui ó, quem gastar 4k de cast aí mano, vai tá ganhando uma dessas armas gold aqui tá rapaziada, é certo, tá, se você gastar 4k de cast, você ganha uma arma gold, tá, pra quem não sabe também, eu postei um vídeo da loja, os equipamentos blackwood estão na loja né mano, cara, se você tem dinheiro mano, de verdade, vale a pena demais você comprar os equipamentos blackwood, é um equipamento muito forte, porém, dá pra lançar o novo passe aí, como eu falei no vídeo anterior, é, o status que o Firuin passou mano, é, alguma, alguma tipo assim, pra engenheiro, vai ser melhor do novo passe, porque vai ser de graça, obviamente, e também, se seguir a lógica do Firuin, vai tá tankando, a cada hit, vai, 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 vai dar menos 18 de dano, você usando o set completo, de todas as classes, tá ligado, aí tem regeneração de vida, tanca granada, é, V flash, é, V clay, é, menos 30% contra flash, tem um monte de coisa, tá ligado, porém, o blackwood, ele regenera vida e colete, né mano, esse novo só vai regenerar vida, mas enfim, galera, olha o meu vídeo lá, que vocês vão saber melhor, é o seguinte, tem esse evento aqui que é pago, né mano, você gasta 4k de cash e ganha uma arma gold, uma dessas arma gold aqui, tem a notícia no site, beleza, e também galera, tem um evento, onde, é, você, ainda não foi anunciado, ó, você entra aqui, ó, ainda não foi anunciado no NA, ah, agora já anunciou, mano, mas antes não tava anunciando, pode ver que eu até deixei aberto aqui, eu peguei pelo russo, isso aqui, né mano, que é o que, você faz os eventos, tá ligado, você faz o evento e você, e você vai ganhar, tá ligado, é, esses desafios e 3G de VIP, cada desafio que você fizer, ah, adivinha, que desafio são esses, ó, faça headshot com armas de ouro primária, no modo PVP, jogo rápido ou partidas ranqueadas, né velho, 250 HS 500, beleza, vai ganhar desafio ou 3G de VIP, beleza, não, 3G de VIP você já vai ganhar, né mano, mas fazendo os dois aí, você ganha isso daí, ó, VIP e esses dois desafios, beleza, ah, o outro aqui, ó, faça a morte com arma branca dourada, facada na cabeça, ou headshot com armas secundárias douradas no modo PVP em jogo rápido ou partidas classificatórias, faca ou pistola HS 100 e 200 também, ó, vocês vão tá ganhando esse desafio e 3G de VIP, beleza, tem o trevo da sorte também, que é o que, execute slide kill usando qualquer arma dourada no modo PVP, você matar 200 de lisando aí com arma gold, vocês vão tá ganhando aí, é, esse desafio e 3G de VIP, e tem aqui, ó, feliz dia de São Patrício, que é esse amuleto aqui, ó, conclua todas as 3 cadeias de tarefa, você vai tá ganhando esses 7, 7 dias de VIP, caralho, 7 dias de VIP, essa moedinha aqui de ouro e esse chapéu da sorte aqui de São Patrício, que é o amuleto, velho, demorou, rapaziada? E é isso, beleza, mano, esse é o vídeo que eu queria trazer pra vocês, obviamente, mano, que esse evento aqui será um evento aí, mano, que pouquíssimos brasileiros irão participar desse, desse arma gold aqui, né, mano, até porque, ó, dólar hoje, 40, 40 dólar, você gastaria 226 reais, né, mano, apesar que, tem doido pra tudo, né, mano, eu, particularmente, é, ontem, eu botei 2k de cash pra poder pegar a Ju boa, né, e, é isso, galera, eu já tenho todos os blackwood, então, pra mim, essa promoção aí, deveria, né, mano, diminuir um pouquinho o valor aí, mano, tentar fazer alguma coisa aí pra ajudar os brasileiros, velho, pra quem mora fora do Brasil, mano, é, é delicioso, essas promoções aí, é, pra quem mora nos Estados Unidos, né, mano, e lá na Europa, na verdade, né, e não é só o Brasil que tá na merda, não, outros países aí, como a Argentina, esses lugares assim, tá osso também, e é isso, galera, esse é o evento aqui, não é pra ficar falando nada de ninguém, nada de lugar nenhum, é mais mesmo pra mostrar pra vocês aí que tá rolando evento, tá, esses eventos aqui, esses itens, eles vão, acho que vão pro, pro My Itens, velho, ou pro Service, eu não sei, atenção, o Progresso pode levar, papapapá, os eventos atualmente disponível, mano, eu acho que é pro My Itens, velho, que vai esse, esse, esse VIP aqui, mano, se não for, é pro Service, tá, é um desses dois, e também eu postei um vídeo, tá, galera, que tá rolando o, 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 o Squad também, tá, mano, tem três, tem dois eventos ativos, na verdade, né, tem dois eventos ativos, esse daqui, né, que você pode ganhar um monte de Arma Gold aí, e, também, esse aí agora, de você matar com Arma Gold no PVP, ganha HS, com Arma Primária, ganha HS, com Arma Secundária, ou Corpo a Corpo, e também, matar deslizando com Arma Gold, demorou, rapaziada? Vídeão pra vocês aí, se não é inscrito no canal, já se inscreva, deixa seu like aí pra fortalecer o dividrinho, e é isso, mano, valeu, falou e fui!